Olá pessoal, Daniel Cesar, seu consultor e especialista em convênios médicos, estou mais uma vez muito feliz de estar aqui com você em mais um vídeo do canal da Compare Plano de Saúde, a corretora mais bem avaliada do Google, para falar sobre tudo dos planos A.Mil Saúde Empresarial no Distrito Federal. Mas antes de começarmos, eu quero que saiba que valorizamos o seu tempo. Então se quiser resolver de forma mais rápida a sua solicitação, pause agora esse vídeo e entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp ou site envie sua solicitação para uma resposta rápida, tudo bem? Então vamos para o que interessa. Mas antes, não se esqueça já de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like para não perder nenhuma dica valiosa. Começando com abrangências, categorias e acomodações dos planos A.Mil Saúde. A.Mil Saúde é um show referente à parte de abrangência, meus amigos. Todos os seus planos cobrem o Brasil inteiro. Sobre as opções de categorias, temos a A.Mil S.380, A.Mil S.450, nas acomodações enfermaria e apartamento. Tem também a A.Mil S.580 e A.Mil S.750, apenas nas acomodações apartamento. Rede credenciada A.Mil Saúde no Distrito Federal. Aqui falamos de grandes nomes de hospitais, como, por exemplo, o Hospital Alvorada Brasília, Hospital Santa Lúcia Norte, Hospital Santa Luzia, na Rede Dór São Luís, Hospital Ananeri, Ah, e destaque também para a rede de laboratórios Exame Lab e Imagem, Sabem Medicina Diagnóstica e muitas outras. E já sabe, dúvidas? É só buscar, compare plano de saúde, mais o tema, você vai encontrar tudo em nosso site ou em nosso canal. Coberturas e carências A.Mil Saúde. A.Mil possui todas as coberturas de acordo com o rol da ANS. E sobre as carências, ela segue o padrão com uma redução para quem já possui plano compatível com o seu e que esteja ativo há mais de seis meses. Valores da A.Mil Saúde no Distrito Federal. Começamos com valores a partir de R$ 331,11 para a categoria A.Mil S380 na faixa etária de 0 a 18 anos com co-participação na tabela para três vidas. Já na tabela livre adesão, os valores estão a partir de R$ 364,22 nas mesmas condições anteriores. Quero uma cotação personalizada? Chame agora um dos nossos consultores. Agora vamos aos benefícios A.Mil Saúde. Tem telemedicina A.Mil para consultas agendadas em urgências e emergências. Espaço A.Mil Saúde. A.Mil Resgate. Assistência a viagem nacional. Reembolso para consultas médicas. E muito mais. E a novidade dos planos da A.Mil está no seu formato de contratação agora em 2024. A A.Mil Saúde só trabalha com planos com co-participação, sendo dois modelos diferentes. A co-participação total, cobrada para todos os procedimentos realizados, e a co-participação parcial, que é cobrada apenas para procedimento de nutricionista, fonoaudiologia, psicoterapia e fisioterapia. Fale com o nosso time e veja qual tabela se encaixa melhor no perfil de sua empresa. E eu não podia deixar de lembrar que contratando o seu plano da A.Mil com a Compare, você ganha um clube de benefícios exclusivos, com desconto e cashback na primeira mensalidade. Como ativar? Simples, se inscreva no nosso canal, curta e deixe aí nos comentários. Eu quero a A.Mil com a Compare. Aí você chama um de nossos consultores para receber a sua cotação 100% online. Curtiu o nosso vídeo? Ficou com dúvidas? Deixe aí nos comentários. Siga nós também no Instagram. Mas se quiser uma cotação personalizada, também estamos aqui para ajudá-lo com o plano perfeito para a sua empresa da A.Mil Saúde. Bom, eu vou ficando por aqui, deixando com você meu forte abraço e até o próximo vídeo. Compare plano de saúde. Compare, contrate e economize para sempre em planos de saúde. Compare, contrate e economize para a sua empresa da A.Mil Saúde. Compare, contrate e economize para a sua empresa da A.Mil Saúde. E aí